Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje o vídeo vai ser um tipo de maquia e fala com maquiagem básica e rápida para poder sair com pressa então vem comigo! Então vamos lá gente, quem tem visto os meus vídeos, principalmente no vídeo que eu fiz da base nova da Ruby Rose percebeu que eu estou bastante queimada, inclusive naquele dia eu não misturei base porque a intenção era só mostrar a base, mas hoje eu vou ter que usar uma base mais escurinha porque senão a cor não vai ficar bacana, porque as minhas bases que eu costumo usar no dia a dia da Ruby Rose estão muito claras neste momento, então eu vou usar a Beige 5 da Mary Kay Ah gente, outra coisa, eu comprei uma câmera mega top mas eu não tive tempo ainda de aprender a mexer para gravar para vocês mas em breve eu vou tentar gravar com a câmera nova para ver como que vai ficar a qualidade dos vídeos, espero que fique mega top porque é uma câmera cara, é uma Canon, é o 7D, o rei me deu de presente e eu sempre fui louca com uma câmera dessa, depois eu mostro para vocês muita gente me pergunta como que eu gravo, se é com o celular ou com a câmera até hoje eu tenho gravado com o celular, gente mas eu amo a câmera desse celular, inclusive eu comprei o celular por causa dessa câmera então a câmera do meu celular eu considero muito boa, né Ah, esqueci de falar para vocês que eu já estou com a pele limpa, tá gente porque eu tomei banho antes de vir gravar, então a pele já está limpa por isso que eu não limpei aqui agora vou passar um corretivozinho aqui, né, para ajudar as olheiras, né amiga outra coisa que eu não sei se vai dar muito bom é que eu estou usando apenas a luz da penteadeira hoje e parece que está claro mas não sei, porque normalmente eu uso o ring light também e alguma outra lampadazinha para complementar ou a luz do sol a luz do teto é ligada Ah, gente, nem mostrei para vocês o corretivo, né eu usei esse aqui da Ruby Ah, gente, pleno final de semana as minhas unhas estão um desastre porque sabe aquela pessoa que encontra muita dificuldade de marcar um tempo pois é, até hoje eu não consegui marcar no campo criativo desde que minhas unhas cresceram acabei tirando minhas unhas lindas do campo criativo mas logo vou gravar e vou estar com unha logo vou gravar logo eu vou marcar e vou voltar com as minhas unhas maravilhosas para vocês eu sempre deixo aqui embaixo na descrição o insta do campo criativo e da Lestética então entrem lá para vocês conhecerem verem as unhas maravilhosas e verem as dicas super bacanas da Lestética ah, inclusive tem um outro vídeo que eu dou um desconto legal para quem é daqui de Governador Valadares até você que é de fora se estiver passando por aqui e quiser aproveitar o desconto vou deixar o vídeo aqui para vocês dá uma olhadinha lá que é super bacana então vou passar um corretivo mais escuro como contorno eu acho que a luz está até forte porque quase não está mostrando a cor mas tudo bem espalhar bem aí é para ser rápido mas eu vou passar um pouco de corretivo no nariz também porque eu fiz pouca iluminação aqui só nos olhos vamos afinar um pouquinho esse nariz um pouquinho nas espinhas também porque faz bem arco do cupido e vou passar mais um pouquinho do contorno aqui no nariz vamos afinar esse nariz, né gente? que rico tem nariz fino brincadeira, tá gente? esse barulhinho complementar que vocês estão ouvindo se vocês estiverem ouvindo é a fama ali no chão fazendo seus barulhinhos de cada dia e é difícil maquiar conversando porque eu fico querendo olhar para a câmera para vocês e eu não consigo porque senão eu não consigo fazer a maquiagem, né? mas está valendo prontinho pó translúcido nossa, está uma bagunça aqui dentro nossa, tem muito pó saindo estou sufocada de pó, gente nunca passei tanto pó na vida só mais um pouquinho vamos selar bem esse negócio aqui e não se preocupe porque eu não vou sair assim, tá gente? vou espalhar ai, não sei mais nem o que eu estou fazendo está me dando agonia esse pó deixa eu espalhar ele de uma vez sei que minhas amigas vão estar morrendo de rir nesse momento podem rir de mim depois eu rio com vocês como sempre pronto nossa, gente eu respirei muito pó vocês não estão entendendo a garganta está até seca ah, e outra coisa que as pessoas me perguntam muito é como que eu tonalizo o cabelo já está até saindo um pouquinho a cor mas essa cor que eu usei é da é o raposinha da Camaleão Cola no dia que eu passei ficou bem forte nem lembro se eu tirei alguma foto isso aqui é pó compacto tá, gente? vou dar uma garimbada aqui porque eu passei o pó translúcido só onde eu coloquei o corretivo claro então aqui no escuro eu vou passar o pó compacto pronto é, vamos lá então uma sombra bem básica e rápida e que não tem erro vou usar a minha paletinha da Belly Angel gente, está tendo um sorteio super mara lá no meu Insta então se você ainda não está participando corre lá no meu Insta eu sempre deixo aqui Prisa na Tele me sigam lá aproveitem e participem no sorteio se você chegou atrasado não se preocupe que praticamente todo mês eu tenho feito sorteios então se não está rolando nenhum em breve vai estar rolando vou de sombra marrom vou pegar essa daqui do cantinho vou aplicar com esse pincel e depois vou esfumar com o pincel de esfumar gente, essa paletinha Mara Mara eu ganhei um sorteio em um curso de automaquiagem que eu fiz com a Rafaela vou deixar o Insta dela aqui também para vocês quem quiser conhecê-la maquiadora profissional e muito bom o trabalho dela em breve ela deve estar marcando mais um curso de alta maquiagem então sigam lá que vocês ficam por dentro quem é daqui pode participar quem não é também é só estar na cidade então vou aplicar eu gostei muito desse marrom da Belly Angel não vou aplicar na pálpebra toda vou aplicar só do canto para dentro e de cima para dentro não estou aplicando aqui e a louca ia aplicar um pouco de corretivo na pálpebra antes mas a pressa é tanta que nem dá para lembrar mas não tem problema que a base vai dar conta e aí vou esfumar 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 vou esfumar para a pálpebra toda esfumar o outro lado deixa eu ver já deve estar chegando eu estou me arrumando com pressa assim porque ele saiu disse que ia voltar e quero para ele estar pronta esperando ele chegar pronto passei minha sombra marrom acho que vou até dar uma refortadinha nos cantinhos então esfumei bem deixa eu escurecer aqui um pouquinho no cantinho pronto agora está mais escurinho na câmera sempre fica mais claro sabia que o rei ia chegar e ia batalhar o vídeo e a fuma já está latindo acho que é ele mexendo no portal eu vou passar uma sombra iluminadora aí eu estou passando a sombra iluminadora agora no cantinho gente essa sombra iluminadora é a sombra da Cacau Show da Bruna Tavares tem um vídeo também que eu faço de mês de carnaval aliás tem dois vídeos vou deixar aqui para vocês também para quem não viu ainda pronto vou pegar essa vassoura agora para limpar se o excesso caiu e a sobrancelha porque eu não posso sair sem sobrancelha sem pintar a sobrancelha parece que eu estou sem sobrancelha olha a diferença de uma sombra para a outra inclusive essa daqui é a mais espalhada o rei ficou caladinho acho que ele percebeu que eu estou gravando eu sempre uso essa sombra marronzinha olha o que que falta agora vamos de blush gente vou usar o meu pincel maravilhoso de sereia tem um no sorteio que eu falei então obrigado você não vai perder a chance de ganhar um pincel maravilhoso desse né vou usar o blush da Ruby Rose que inclusive também tem um no sorteio vou dar uma misturadinha nessas três cores sorrisão essa técnica do sorriso às vezes é meio estranha né porque se você não tomar cuidado você sorri você passa aqui e a hora que você desce o blush desce junto então um pouco de cuidado aí na hora desse sorriso pouquinho no nariz né parece que eu tô queimadinha mais né queimadinha que a base escondeu vamos de delineado eu vou usar o estamp que eu acho super prático e rápido tem um vídeo aqui também no canal acho que foi o último o penúltimo vídeo que eu fiz falando sobre ele que inclusive também tem um estamp no sorteio então como vocês já perceberam o sorteio tá bombástico aplico delineador líquido tô usando esse da Tango e eu passo bastante porque se não ele seca rápido e não dá pra aplicar vai ficar bem molhadinho tá vendo e aí eu venho aqui com bastante cuidado e tcharam agora tem que vir dar uma consertadinha é claro vou até puxar meu espelhinho aqui pra frente vou dar uma ajeitadinha aqui acho que eu não pressionei direito o cantinho mas de qualquer forma só de fazer uma marquinha já é uma mão na roda não marquei nada direito tá vendo já tava meio seco não pegou direito mas deu pra fazer uma marquinha vamos lá agora garimbar o que me incomoda um pouco na hora de passar o delineador é os cílios que ficam na frente passar mais um pouquinho nos cantinhos achando um lápis aqui já se pensando bem acho que eu tenho que dar uma engraçadinha ainda desse lado acho que eu caguei agora na verdade eu acho que eu fiz torto acho que eu fiz um lado mais alto que o outro mas na pressa vai assim mesmo vamos de iluminador vou usar esse da Bruna Tavares que eu amo batidinhas 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 um pouco para brilhar de longe a gente não sai de casa um pouquinho mais aqui vamos de batom vamos ver e a máscara para a gente finalizar vamos usar essa da L'Oreal aonde agarrou o delineador nos cílios está me atrapalhando a passão acho que estou pronta bom viu gente uma make super facinha de fazer espero que tenham gostado e não esqueça de deixar aquele joinha e se inscrever no canal também e até o próximo vídeo até o próximo vídeo